Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz pra minha filha, que eu comprei lá na Shein e na Rene. Os acessórios, que ela vai fazer umas coisinhas dela, umas danas, umas coisinhas que ela tava precisando. Aí daí eu comprei e vim mostrar aqui pra vocês. Então, olha, eu vou mostrar aqui pessoal. Esse aqui, ó, foi o recebido lá da Shein. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Depois eu mostro da Rene. Então, pessoal, olha, essas presilhinhas, galera, todas coloridinhas, ó. Ela que escolheu, né? Muito linda. E também, pessoal, olha, essa daqui. Deixa eu tirar aqui do saquinho, né? Que fica mais fácil. Tirar aqui do saquinho. Pra mostrar aqui pra vocês, tá, meus amores? Olha, que gracinha. Que gracinha. Não sei nem que bichinho é esse. Eu acho que é um ursinho. Lindinha. Super amei. E também, pessoal, esse cinto aqui, ó. Esse cinto preto. Vou tirar ele aqui, né? Esse cinto aqui, ó. Muito top. E também, pessoal, outro cinto. Agora, só que esse cinto aqui, galera, é... Trateado. Pra combinar com o estilo de roupa que ela vai usar, né? Então, é lindo. Muito lindo. E essas fitinhas, galera. Ela comprou essas fitinhas aqui pra fazer uns lacinhos pra colocar no cabelo também. Viu? E... E essas frisilhinhas coloridas que eu vou mostrar. Que eu achei uma gracinha. São todas as cores, pessoal. Ó. São coloridinhas. Tem todas as coreszinhas, viu? É muito linda. E... E essa daqui também, pessoal. Que é a mesma daquela. Que é o pazinho, viu? Que é... É... Não sei se é um panda, sei lá. Só sei que é muito linda. E... E essa aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ó. Essa daqui que é umas estrelas, ó. Uma estrela, né? Ó. Estrelinha. Que banhinho vai ficar um show, né? Vai ficar uma gracinha. E... Vou mostrar mais aqui, meu povo. E essa daqui, meu povo. Essa daqui, ó. É um pazinho, galera. Só que, ó. O modelinho dela. Muito... Muito linda. Graciosa. E também, galera. Vou mostrar pra vocês agora, pessoal. O da Renna, tá? O da Renna. O da Renna, ó. O da Renna. Esse... Esse... Esse chapéuzinho aqui, ó. Esse chapéuzinho aqui, muito lindo. Ó. Eu chamo toquinha, né? Ó. Uma gracinha, né, galera? É... Isso também, pessoal. Olha as brisilhas, pessoal. Elas parecem uns doces. Aqueles... Aqueles... Aqueles pirulitos. Muito lindo. E também, ó. Meia, né? Pra ficar no estilo. E esse, ó. Um kitzinho de acessório. Que foi... A corrente. E... E veio junto o brinquinho, galera. E também, ó. Esse... Esse prendedorzinho aqui, pessoal. Ó. Muito lindo, né? E essas brisilhinhas aqui, pessoal. Olha que graça de brisilha. Olha que gracinha, né? Ó. Muito coloridinha. Parece aqueles docinhos. É muito gracioso. E... Esse... Esse kitzinho aqui, ó. De brinco. Muito show. E... Também, galera, ó. Anéis, né? Ó. Acessórios. Os anéis. Comprei esses anéis aqui. Muito top. É... Anéis e... É uns anéisinhos. Gracioso mesmo. É isso aí, pessoal. Então, pessoal. Esse foi o recebidos, viu, galera? Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, galera.